E no Outro Olhar de hoje você vai conhecer um bloco de carnaval paraense que leva para a folia o tradicional tacacá. É o jambu do caveira. A produção é do Centro de Comunicação e Educação Popular de Belém. O que você acha desse carnaval aqui de Belém, o jambu do caveira? Ótimo, ótimo. Por causa do que é diferente dos outros lugares aqui de Belém. A gente veio para cá. Porque é muito legal, é animado. Porque é um carnaval que resgata a questão das marchinhas, se preocupa com a preservação no meio ambiente. Que só é paz e amor. Carnaval é isso, a manifestação espontânea do povo. Ou aquele que pinta a sua cara e sai na rua. Que o jambu é um bloco que nasceu há 17 anos atrás com a proposta de valorizar a regionalização do carnaval. É o resgate do carnaval tradicional, moda antiga, mostrando que Belém hoje tem um grande carnaval. Onde as pessoas vêm brincar de forma segura, usando fantasia e de graça. Eu acredito pelo fato porque ele... O jambu é uma folhinha que ao você colocar na boca... Ele dá um tremelique na língua. Sim. O jambu é esse matinho aqui, uma delícia. Ele dá um ardume, fica tipo... Adormecido a boca. É tudo de bom. Aqui é tudo de bom. O jambu é um dos melhores atrativos que tem no período do carnaval. A gente da nossa idade não conseguiu ver aquele carnaval que existiu nos anos 70. E isso o jambu do Cabeira traz pra Belém, traz pra gente. Eu sou o paraense, para... O que é tudo de bom. É tudo de bom. Obrigado.